Hoje eu quero te Eu quero te Jovemão e Bollam batalha Eu vou fazer o meu doce Eu vou fazer o meu doce Jovemão e Bollam E todo o que eu já quero Filiam Eu vou fazer o meu doce Se eu gostei Se você gostou Eu vou fazer o meu doce 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 E a minha distância eu quero paz Seu que eu cheguei com ela é porque eu nem lembro mais É tudo coitado, já vou nascer e ligar Chegar no peço do ônibus e pra trás a distância Mas todo fim de idade a galera me assombra É pra tomar uma de novo, eu me solto E a do céu pescando o que pode tocar Tomado bat Foi sem o palco quebriu E pra calar minha alquacê Hoje é paladão e quem me murmur A do céu pescando o que pode tocar E rabado senhor com um palco quebrou E pra valar minha alquacê Hoje é só limpar Bei sauce E eu conheço um pacinhos E o que é que eu quero fazer? Por que eu só vou, e eu crio o que quer Oh, Giovana Piter, eu te ensinei E o que é que eu quero fazer?